Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbatti com você para mais uma aventura. Acorda, professor! Estamos aqui para conversarmos sobre o concurso do Ministério da Fazenda. Você que vai aí concorrer ao cargo famoso do ATA, né? Estamos para conversar aqui no nosso projeto Overdose sobre temas relacionados ao tópico de gestão de pessoas e atendimento ao público. Você vai observar. Então, nessa nossa apresentação, vamos ver alguns tópicos, alguns exercícios, recordar alguns temas e auxiliar você que se prepara para este concurso. Lembrando, claro, que nós dividimos essa apresentação em dois blocos. E no final de cada bloco, você tem o gabarito dos exercícios analisados aqui em cada um desses. Nós estamos seguindo aí a ordem dos tópicos do edital para você. Então, você vai ter sempre uma referência de qual tema estou abordando. E conforme o tema, um exercício de referência e a ideia é essa. Vamos conversando, apresentando temas e recordando com você os principais conteúdos deste concurso. O objetivo do Overdose é esse intensivão aí, né? De temas e tópicos que você tem acompanhado outras disciplinas e o nosso conteúdo está aqui também para te auxiliar. Certo? É sempre importante, né? Claro, nesses momentos que você se prepara, né? Quando o concurso se aproxima, o grande objetivo é que esses elementos destacados aqui, os exercícios de referência, possam servir também para você recordar. Mas mais do que isso, para você também observar algumas características da organizadora. Claro que nós priorizamos aqui temas abordados pela ESAF. E quando não tinha uma questão apropriada da ESAF, abordando temas de outras organizadoras que tivessem o mesmo perfil para te ajudar. A ideia é essa, certo? Então, tá bom. Sem delongas em relação a este tema, que é o nosso aqui objetivo, apresentar para você aí o nosso material. Dá uma olhadinha. Então, estamos no famoso projeto Overdose, né, professor? Sim, senhor. O senhor sabe qual é o ministério aqui. Não vai falar errado. Não, o Ministério da Fazenda. Caraca, quer coisa, vai para a camisa, para não esquecer. E aí nós vamos conversar, claro, sobre os temas relacionados à famosa gestão de pessoas e atendimento ao público. A abordagem inicial para esses temas é justamente, claro, observar aquilo que o avaliador prioriza como processo fundamental hoje e que está presente em qualquer organização ou instituição pública. Qual a importância de atender bem as pessoas? E por que eu preciso saber gerir adequadamente os meus colaboradores para que isso aconteça? Certo? Então, voltando comigo, não é só porque é uma instituição pública, eu não estou nem aí com o cidadão. Não, senhor amigo, é cliente, como qualquer organização. É o cidadão-cliente que você estuda aí muito bem a administração pública. O importante aqui é lembrar que ele tem que ser bem atendido. Tem que ter canais de comunicação com a administração pública para que eu possa cumprir o meu papel de servidor e essa instituição também melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços. Nós estamos aí nas últimas décadas com importantes reformas na administração pública, com o modelo gerencial que você já deve ter estudado ou ouvido falar. E lembra o quão é significativo o foco no cidadão, na qualidade do produto e do serviço ofertado para ele, também pela administração pública, aproveitando experiências de sucesso da iniciativa privada. Essa é a ideia. Bom, esses temas vão surgir para você aí nos tópicos escolhidos nos temas abordados. Então, sem delongas, vamos lá, dá uma zoiadinha no slide. Qual é o primeiro assunto, hein, professor? Bom, nós vamos conversar sobre os desafios da ouvidoria pública no Brasil. Então, veja, não é qualquer ouvidoria, é a ouvidoria pública. O que é que ela tem que fazer? Afinal de contas, ela é um canal importante de comunicação entre o cidadão e a administração pública. Não é só para criticar, não é só para sugerir, mas é também uma forma de estimular o controle social, a transparência. São elementos importantes que você vai recordar. Certo? Então, observando aí conosco, já mostro para você qual é o objetivo fundamental das ouvidorias públicas. Lembra? Sim, justamente, participação. Para quê? Para melhorar o serviço público. Sim, outra coisa, não é? Dar respaldo para o processo decisório. Afinal de contas, você dialoga, você ouve os anseios da sociedade também através desses instrumentos. Então, vamos lá. Qual é a principal questão? As ouvidorias evoluem na dinâmica do processo de democratização do Brasil e das reformas gerenciais, como eu disse, que vão marcar essa nossa história das últimas décadas, principalmente, claro, a partir dos anos 90. O canal que se coloca não é apenas, como eu disse, para críticas, sugestões, avaliações, mas é fonte e é forma de diálogo entre a administração pública e o cidadão. É justamente a questão do controle, da transparência, da qualidade, da melhoria do serviço público. Então, são alguns elementos. O importante é que existem alguns requisitos fundamentais para a ouvidoria cumprir o seu papel. Você sabe disso. Que requisitos são esses, professor, tão importantes nesse nosso diálogo? Bom, os requisitos fundamentais são as características que ela deve ter. E isso é importante. Qual é o seu olhar? Qual é o seu foco? Ela não é polícia. Não é para ficar policiando. Mas ela é um importante instrumento de monitoramento e controle. Então, ajuda nesse sentido. Controle social. É isso que nós vamos lembrar. Ouvidoria não vai impactar o controle institucional, aquele que já existe, o controle interno, por exemplo, executado, vamos lá, exemplificando, professor, controladoria geral da União, ou tribunal de conta da União, controle externo, só para que você possa observar que sua função não é esta. Mas ela auxilia, ela apoia, ela estimula a participação. Por isso, alguns elementos são fundamentais. Veja o esquema para você aí. Recorda que a ouvidoria, então, tem alguns aspectos fundamentais de sua atuação. Primeiro, aberta e participativa. Para o cidadão se fazer presente. Sim, tem um papel informativo, é prestação de conta, é diálogo, mas também é persuasivo, no sentido que cobra. Quando cobra, por exemplo, do órgão público, fala, olha, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Calma, isso aí é um filme, professor. Ah, desculpe, eu sei que vocês não fizeram a obra que prometeram. Essa é a verdade. Muito bem. E também, óbvio, o seu enfoque administrativo, ele não é judicial, ele não é judiciário. O seu aspecto de atuação como um órgão que está ali para ouvir o cidadão, para contribuir para o aprimoramento do poder público no desempenho de suas atribuições. Então, são aspectos aqui que você deve recordar que são características e que são também elementos importantes da ouvidoria. Muito bem. Só que o nosso objetivo aqui não é só falar da ouvidoria, é lembrar o seu papel, as suas características e pensar qual é o seu grande desafio. É ser realmente um instrumento de transparência da administração pública. Porque é justamente aí que ela dialoga com o cidadão. O cidadão levanta um senão, faz um questionamento, tem o retorno, contribui, como eu disse, para o aprimoramento. São aspectos que não posso desprezar nesse processo e nem você. Muito bem. Como o tema não é abundante em conteúdos, em concursos, esse é um tema que você tem poucos exemplos, exafe menos ainda. Então, nós dizemos o seguinte, pega um exemplo de uma questão mais antiga, dá uma adaptada para que ela possa ficar com cara de tema a ser abordado para você. E para poder falar dos desafios, por exemplo, a capacidade de comunicação entre o cidadão e a administração pública, um elemento importante. Então, veja o primeiro exercício aí, que eu separei para você, falando sobre ouvidorias, para você aí observar. Julgue sentença sobre contribuições do governo eletrônico, organizações públicas e para a cidadania. Então, você vai recordar que exafe perguntar assim, ouvidorias efetivas devem proporcionar uma comunicação em duplo sentido. Olha lá, aquela história entre o cidadão, claro, e a administração. Esse processo de duplo sentido. Então, uma característica para você recordar. Muito bem. Os instrumentos de consulta e audiências públicas não impõem o controle do aproveitamento de críticas e sugestões. Claro que impõem. Ouvidoria é um exemplo. Quer dizer, o cidadão se comunica e eu não dou nenhuma resposta, não monitoro isso, não levo em consideração essas informações. Sim, impõe sim o controle e aproveitamento. O controle do aproveitamento. Quer dizer, quais sugestões foram válidas, quais realmente podem ser aplicadas, quais contribuem para o aprimoramento. Tudo isso também deve ser considerado. Esse é um ponto importante, professor. Sim, a transparência não se limita à disponibilização de informações e divulgação de atos e fatos por meio eletrônico. Ele lembrou também desse aspecto da transparência da administração. Não é apenas colocar as informações. Não é apenas dispor dados. É como você faz isso e por que você faz isso. Não é só informar, é a vontade de informar. É o desejo de informar. Sem dúvida aí, como referência. Aí você vai assinalar, claro, que as afirmações 1 e 3 estão corretas. A 2 não está correta. Então isso você observa. Então aqui nos outros exemplos, 2 não estão corretas. Todas não estão incorretas. É isso que eu quero lembrar para você. E aí fica como referência essa resposta. Se 1 e 3 estiverem corretas, vale lembrar. Então pense nesses desafios que foram propostos através dessas três afirmações e que complementam aqueles temas que você deve recordar quando falamos de ouvidoria. Pense. Ser um canal de comunicação, sim, mas de mão dupla. Cidadão chega, eu também devolvo ele. Dou retorno a ele. Essa é a questão. Ótimo. A questão da transparência. Deixar claras essas informações. Sim, mas é ter a disposição e o desejo de. Facilitando o acesso, criando mecanismos que realmente sejam esclarecedores. E sobretudo, avaliar. É a qualidade da informação trazida. O questionamento, a sugestão, o seu aproveitamento. Então são aspectos desafiadores, sim. É um canal de aprimoramento. Claro, tem controle. Ela exerce essa função. Apoia a questão da transparência ou estimula isso. Sim, mas é sobretudo uma ferramenta de aprimoramento da gestão pública. Essa é a ideia. Você pode considerar esses aspectos. Então, primeiro tema, de forma bem breve para você, pensando na abordagem sobre ouvidoria e suas características. Seria este também um aspecto que devemos analisar. Claro que você vai concordar comigo, dizer assim, oxe, professor. Mas, esse aspecto da ouvidoria, ele se insere no contexto do atendimento, sem dúvida. Quer dizer, é um tema que está voltado para o atendimento, para o atender. Porque a ouvidoria se coloca no canal, por exemplo, de mediador muitas vezes entre as tensões da organização e seus clientes, numa visão tradicional. No caso da administração pública, ela tem essa função também. Mas, como eu disse, tem outros elementos que podem complementar o seu processo. E, nesse momento de discussão, muito intenso, sobre acesso à informação, lembre-se da lei de acesso à informação pública, que é tema de sua prova, essa questão da disponibilização de informação para o cidadão é uma questão fundamental. O cidadão bem informado cobra, controla, contribui para o desempenho da administração pública. São aspectos que você pode abordar. Muito bem. Além desse tema, quem mais que o avaliador pediu para nós? Dá uma olhadinha aí. Ele pediu também a carta de serviços ao cidadão. Sim, senhor. Mais conhecida como Decreto 69.3209. Sim, carta de serviços ao cidadão. Aqui é o tema clássico de atendimento. Explorar bem como a administração pública deve atender. Então, é aquele processo, elementos de atendimento da gestão pública. Para não confundir com gestão de pessoas, desculpe. Então, esse atendimento da gestão pública como característica e atividade importante desse processo. Partindo dessa ideia, discutindo esse tema, que elementos inicialmente já vamos abordar com você? Sem dúvida. Qual é a proposta da carta de serviços? Sim, senhor. Então, ela se insere no contexto de ser uma ferramenta de gestão. Então, a carta de serviços contribui para a gestão pública. De que forma? Olha, inspirado pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Gestão Gês Pública. Ah, certo. Tendo como referência, então, o Decreto 69.3209. Vamos lá. Gês Pública. Volta comigo aqui. A preocupação de qualificar a gestão pública, melhorar a prestação de serviço, desempenhar atribuições da administração pública com qualidade, com foco no cidadão. E a carta de serviços seria a exemplificação desse processo, o documento que atesta, que qualifica as diretrizes do processo de atendimento e das relações com o cidadão. Isso é importante lembrar. Então, a ideia seria assim, quais seriam as finalidades da carta de serviços, quais seriam esses aspectos destacáveis por parte do avaliador e que, de certa forma, você poderia observar. Então, explorar um pouco mais essa questão do atendimento. Essa é a ideia da nossa conversa aqui. Muito bem. Então, vamos. Finalidade da carta de serviços. Então, quando você fala desse tema, pensa logo naquela questão primordial. O meu grande objetivo aqui é estabelecer uma relação satisfatória com o cidadão. Então, é melhorar a relação com o cidadão. Muito bem. Além disso, é ser capaz de dizer ao cidadão o que as organizações públicas fazem e como fazem. Sim. Então, é aquela história. As pessoas têm um conhecimento no desempenho dos órgãos. Mas não é só o desempenho. É como eles realizam suas atividades, que atividades são ali disponibilizadas e, principalmente, qual é o compromisso de atendimento. É, muito bem. Então, volta aqui. Visualizou a brincadeira inicial? Eu quero fazer desse instrumento de relação aprimorada entre o cidadão e a administração pública. Com isso, eu digo para você, olha, passaporte no Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, Departamento de Polícia Federal, é que cuida do passaporte. é lá que você tira esse documento, as agências são essas, o prazo é esse, então, está com hora marcada, explica tudo bonitinho, o senhor vai viajar, professor. Não, estou dando um exemplo para você nesse processo, falando de um tema que mostra, olha, quem faz, como faz, onde faz, esse é o desafio. Então, fica como requisito. Todo órgão que atende cidadão tem que ter aí no seu site publicado estas informações. É a carta de serviço ao cidadão. Muito bem. E que mais eu tenho que me preocupar aí? Dá uma zoiada. Além disso, é claro, é necessário lembrar aquela preocupação de confiança, credibilidade na administração pública. Por quê? Porque o grande desafio aqui é a melhoria contínua, sendo mais eficiente e mais eficaz. Lembra? Você melhora a forma de fazer as coisas, o processo e, consequentemente, também melhora o resultado. Então, você tem aqui a eficácia como resultado e a eficiência como maneira de chegar a ele, como processo. Então, aprimora isso. Muito bem. Além disso, claro, é a busca da conformidade do serviço com as necessidades do cidadão. Então, articular necessidade e conformidade é também um desafio proposto aqui pela carta de serviço. Então, ficar nesses objetivos, nessas diretrizes gerais, é um elemento importante. Certo? Muito bem. Voltando comigo aqui. Percebeu o foco? Elementos fundamentais. Aí você pensa nesse tipo de tema transformado em pergunta. Quer dizer, que linha o avaliador poderia seguir para você nesse processo? Aí nós vamos juntar temas aqui da ESAF, também de outra organizadora, para discutir a questão do atendimento, uma visão geral do atendimento e pensar nesse processo da carta de serviço como ferramenta para você compreender ou exemplificar, claro, esse modelo. Essa é a ideia. Então, observe aí o tema. Veja. A qualidade e a excelência organizacional no atendimento são atingidos quando há o envolvimento das pessoas da organização. Considere as afirmativas. Então, está falando sobre atendimento, qualidade, excelência e diz. A qualidade como excelência organizacional é expressada pelo sentido de prazer ou estima pessoal dos consumidores, por exemplo, por determinados serviços prestados pela organização. Então, uma forma de identificar que você fica satisfeito quando determinados objetivos são atingidos ou necessidades são atingidas. Primeiro enfoque. Sim. Os serviços devem estar de acordo com os projetos e especificações estabelecidos por normas, apenas da organização, as quais os clientes devem se adequar? Não, senhor. Claro que não. Normas da organização e do cliente, para que eu possa buscar me adequar ao que ele necessita. Os serviços devem ser adequados às condições e aos propósitos de uso do público. Muito bem. Qualidade é a totalidade de aspectos e características dos serviços prestados ao público, que satisfazem as necessidades e os objetivos da organização? Não, senhor. Do público. Do cidadão, no nosso caso. Então, se observa aqui. Muito bem. Os serviços prestados ao público têm como dimensões de qualidade, acessibilidade, uniformidade, resposta rápida, cortesia, ou seja, agilidade, por exemplo, são aspectos considerados. E aí ele fala, o que está correto nessa história toda que você vai observar? Bom, fica fácil identificar que estava errado o item 2 e o item 4. E, consequentemente, você tem aqui 1, 3, 5 como resposta. Quer dizer, que elementos aí são observáveis, certo? Demorei um pouquinho aqui, tinha várias informações para você exemplificar essa ideia do atendimento. Como a carta de serviços, ela reflete essa perspectiva. A questão exemplifica. Como é atender com qualidade? Quais requisitos ou parâmetros devem ser buscados? Isso está definido, claro, não só na carta de serviços, até em outros instrumentos da administração pública. Mas é importante lembrar, atendimento de qualidade, prerrogativa fundamental. E a carta de serviços vem nesse sentido. Porque, quando eu uniformizo, como ele diz, essa questão de uniformidade, por exemplo, acessibilidade, resposta rápida ou agilidade, cortesia, são elementos que você espera encontrar no processo de atendimento. Agora, você precisa de informação para poder estabelecer um padrão. Se eu digo a você, olha, o nosso atendimento é com hora marcada. Sim. Você marca o horário. E atendido no horário, pronto, olha aí. O que estava descrito no documento foi realizado. Essa é a ideia. O prazo que você tem para que o serviço seja prestado, a resposta seja fornecida, por exemplo, o documento seja entregue, tudo isso contribui para a sua avaliação. Uma referência geral. Tá bom. Mas, professor, vamos discutir esse negócio à luz do que a Exaf poderia perguntar. Ou melhor, o que ela já perguntou. Então, dá uma olhada aí. Professor Exaf, ata 2012. Sim, senhor, quer lembrar um pouquinho desse concurso? Vamos lá. Então, veja. Acerca do tema atendimento ao cidadão. Analise as afirmativas abaixo e identifique verdadeira ou falsa. Após assinale a opção que contém a sequência correta. Muito bem. A segurança ao transmitir informações depende do conhecimento que o servidor possui sobre a função, as normas, os procedimentos, a organização, produtos e serviços. É aquela história que você fala. No atendimento, eu preciso de um atendente. Sim, preparado, motivado. Sim, tem que estar preparado e motivado. Então, há um elemento importante. Posso considerar verdadeiro esse aqui? Sem dúvida. É necessário ouvir o que o cidadão tem a dizer para estabelecer uma comunicação sem desgaste. Sim, saber ouvir é uma característica importante do atendimento. Ah, com certeza. O atendente, servidor, perdão, atendente, deve falar o menos possível. Por quê? Caso a informação conste dos sistemas da organização, deverá apenas imprimir a tela e entregar ao cidadão. Que beleza, né? Você não fala nem bom dia, nem boa tarde, ou dá para falar pelo menos isso? Ou seja, é claro que isso aqui está errado. Isso aqui é falso. Por quê? Como devo atender o cliente falando o menos possível? Se está na tela, imprime e entrega. O que é isso? Não é parâmetro de atendimento. Você vai lembrar. Muito bem. E aí, a percepção dos gestos, expressões faciais e da postura do cidadão é fator fundamental. Por intermédio desta percepção, consegue-se captar diferentes reações e assim dispensar tratamento individual e único. Quer dizer, o que o cidadão está demonstrando, o que ele está falando, a sua postura, e ajudam a compreendê-lo melhor, sim, e atendê-lo melhor. Então, você vai observar essa característica. Então, dentro das afirmações que você tinha ali, você vai observar que esta é verdadeira, penúltima, falsa, e tinham as outras que eram verdadeiras, conforme vou mostrando para você e demonstrando aqui nessa questão, com o gabarito aqui de dado neste exercício, certo? Voltando comigo aqui, estiquei um pouco para que eu pudesse ir passando pelos temas e ilustrando para você essas características. É claro que ao fazermos essa análise e ao pensarmos nesses temas, você já tem aí os primeiros elementos e os primeiros aspectos que eu gostaria de discutir com você sobre atendimento. Quer dizer, quais são os elementos fundamentais à luz, por exemplo, daquelas diretrizes e objetivos da carta de serviços? Qual é a perspectiva de uma questão que possa envolver? E como a ESAF tem usado desse artifício em provas, de colocar muita informação, e aí coloca o exercício nessa linha de verdadeiro, falso, certo, errado, como ela andou fazendo em provas aí, vou te mostrar outros exemplos, dá para jogar mais informação e deixar até a questão mais abrangente, maior. Então é preciso essa leitura atenta, ficar atento não só na resolução dos itens, mas depois verificar qual é a resposta, não se confundir se é verdadeiro aqui, é falso ali, peraí. Então organizar corretamente a resposta não é só reconhecer o conteúdo, mas é saber resolver esse exercício que dá um pouco de trabalho. Olha, afinal de contas você tinha quatro informações que estavam sendo postadas ali, que depois você tem que identificar que a alternativa traduzia a sequência de verdadeiros e falsos. Então é um cuidado também como sugestão e como dica para você na resolução desse tipo de exercício. Então referência sobre o tema, característica desse conteúdo, discussão inicial dos tópicos de atendimento. É isso que vale a pena aqui você observar. Claro que esse assunto, e a gente sempre coloca essa questão, acaba disputando espaço com outros temas de atendimento que você vai observar. Até porque, insisto com você, que aqui eu posso fazer uma discussão mais apurada sobre certos temas, como por exemplo, as características ou os objetivos da carta de serviços em si, ou simplesmente explorar os elementos do documento e não dar tanta atenção para os aspectos do atendimento. Nós buscamos equilíbrio para você, através de slides e exercícios, ser o mais abrangente possível. Esse é o objetivo da nossa conversa hoje, recordar, informar, auxiliar aí na sua preparação. Certo? Muito bem. Aspectos, temas, características desses conteúdos de atendimento. Tá, só que o nosso tema não se limita apenas ao atendimento ao público. Ele agrega também temas, agrega é bonito, né? Só falta falar do camarote agora. Não, ele traz para você temas de gestão de pessoas. A nossa perspectiva aí é o que esse avaliador pode conversar sobre os diferentes temas aí observáveis. Dá uma olhadinha. Então, a primeira coisa é pensarmos assim, discutir o comportamento organizacional. Sim, no enfoque da gestão de pessoas. Então, o que o avaliador pode propor como referencial? Como é que eu discuto aprendizagem? Como é que eu discuto comportamento organizacional? Bom, antes de mais nada, eu preciso definir qual é o conceito de gestão que eu estou trabalhando. Então, está aqui para você. Gestão de pessoas. Nesse caso, só voltando aqui um pouquinho, é inserir esse enfoque, isso que eu gostaria que você observasse, no contexto desses elementos. O que é gerir pessoas dentro de um enfoque de compreensão, de comportamentos, da relação de aprendizagem organizacional. Por que trazer de volta esse enfoque? Porque esse é o grande elemento aqui. Afinal de contas, volto para você lá. Gestão de pessoas envolvendo um conjunto de ações, atividades, etc. É bonito, hein, professor? Etc. Desculpe. Com que objetivo? Ora, de gerenciar comportamentos e potencializar o capital humano. Isso não envolve aprendizagem? Então, entre outras coisas, o que eu estou fazendo lá? Eu estou gerindo comportamentos, eu estou potencializando talentos. O capital humano, o seu conhecimento, suas habilidades, suas atitudes, em outras palavras, suas competências. E mais, eu faço tudo isso para quê? Ora, para os objetivos e metas organizacionais. Então, é aquela história. A pessoa certa no lugar certo, para que a organização possa realizar seus objetivos. Então, eu preciso saber desses elementos, como eles representam esse enfoque. Em outras palavras, nessa perspectiva, o enfoque aqui é estratégico. Então, você está dizendo que é uma gestão estratégica, sim, de pessoas. É isso mesmo. Voltadas para tirar destas o que elas têm de melhor para atingir os objetivos da organização. Muito bem. Então, volta aqui. Nesse caso, é claro que o avaliador abriu um leque grande de informações. Pediu para você um conjunto muito grande, realmente, de temas relacionados à gestão de pessoas. Certo? E aí, o que interessa para nós é pensar por que entender a aprendizagem e comportamento sobre esse ângulo. Claro, as pessoas se comportam nas organizações envolvendo aí, ou de certa forma, motivadas por diferentes aspectos. Um dos elementos importantes aqui é compreender justamente esse comportamento. Como elas se relacionam com a organização, como elas se relacionam, perdão, com o grupo, como elas se relacionam com colegas. É aquela visão das relações entre a organização e seus colaboradores. E entre os colaboradores. São aspectos analisados aqui. Por isso, essa discussão. Agora, transformar isso em pergunta, professor? Tá, então vamos lá. Falar de aprendizagem organizacional, seus objetivos. Falar do comportamento organizacional. Porque a ideia aqui é preparar esse indivíduo para ele ser um gerador de conhecimento. Essa história do catar humano. O que é que tem aí? Tem todos os conhecimentos e os saberes que você tem e que a organização quer se apropriar para realizar seus objetivos. Diferencial competitivo, etc. Mas espera aí, professor. É a administração pública. Sim, mas as perguntas aqui de gestão de pessoas, não vou ter essa cara, não. A pergunta aqui é geral. Se eu posso discutir com você atendimento na gestão pública, aqui a parte de gestão de pessoas fica mais genérico. Então, fica mais conceitual. Não necessariamente a sua aplicação se dá no ambiente público. Vai falar na visão geral. Essa seria a ideia. Então, um cuidado que você tem sobre esse tema. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro conceito para você. Dá uma olhadinha. Quando eu falo da aprendizagem organizacional, onde eu vou contextualizar? Bom, aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, convicções, atitudes. Que, de certa forma, caminham no sentido de contribuir para o desenvolvimento da organização. Então, essa é a questão. Agora, tem coisas aí que dá para juntar. Você tem algumas palavras aqui. Conhecimento, habilidade, atitude, valores, convicções. Eu posso falar em competências. É aquilo que eu disse. Pessoa certa no lugar certo, transformando as suas ações em resultados para a organização. Nesse sentido, existe aí uma ponte muito interessante que é realizada entre o processo de gestão de pessoas, sim, com o processo de gestão do conhecimento nas organizações. Por que é interessante? Porque a ponte entre esses é feita por alguém. Quem é? Quem é que faz a ponte? Adivinha quem faz a ponte. A aprendizagem organizacional. Ela é o elemento que faz esse meio de campo aqui. Entre a gestão de pessoas e a gestão do conhecimento. Através do que, professor? Do desenvolvimento de competências e sua disponibilização para a organização. Essa é a ideia. Atividade que a área de pessoas deve realizar. Vorta comigo aqui. Então, pensa nesse sentido. Eu tenho uma estrutura organizacional que depende, claro, de processos inovadores, depende de conhecimento, depende de informação. Isso está no ambiente interno, externo da organização. Lá fora eu vou buscar, através de ações, por exemplo, muito diretas, como copiar a concorrência. Viu que eles estão fazendo inovação lá? O tal do bitmarking, vou olhar o que eles têm, me aproprio, copio o que está certo, me comparo a eles. Muito bem. Outras vezes eu vou buscar colaboradores lá fora, através dos processos de recrutamento e seleção, que tragam esses conhecimentos. Agora, outras vezes eu vou desenvolver na própria organização. Aí que entra a aprendizagem organizacional. O que a organização tem e o que ela precisa? Quais são os seus objetivos? E quem vai fazer acontecer? Os talentos dessa organização. O desafio da gestão estratégica de pessoas é essa que eu disse para você. A pessoa certa no lugar certo. Esse é o grande desafio. Por isso, o papel da área de gestão de pessoas, dando apoio, consultoria, assessorando as outras áreas, para cumprir esse objetivo. E, óbvio, os processos formadores ganham uma dimensão mais ampla. Não tão formais e sequenciais quanto num processo de treinamento. Mais, até mais abrangente, mais informal, contínuo, voltado sim para gerar informações, conhecimentos que sejam importantes para a organização. Então, dá para brincar por aí, hein? Dá, professor. Dá para pensar numa ideia que nos leve aí em relação a esse tema e tem essa característica? Dá sim, senhor. Dá uma olhada no exemplo. Refere-se ao conjunto de experiências de aprendizagem centradas na posição atual do local de trabalho. Trata-se de um processo educacional de curto prazo. Esse é o conceito para... Então, olha que nós estamos falando de aprendizagem organizacional. Veja. Local de trabalho, aprendizagem, posição atual, curto prazo, processo educacional. Então, o que seria isso? Seria desenvolvimento de competência? Não, porque se fosse desenvolvimento de competência, eu estaria falando da turma do chá. Chá, sim. Conhecimento, habilidade, atitude. Então, não é por aí. Certo. A educação profissional seria o direcionamento para habilidades e conhecimentos para o exercício de uma atividade profissional. Sim, senhor. Treinamento. Formação corporativa. Gerenciamento de habilidades. Veja. Por que a nossa alternativa está aqui? Por que essa questão tem essa dimensão? Ora, pelo elemento fundamental aqui, quando você compara esses dois processos, que tem a ver com a aprendizagem organizacional. O treinamento, sim, que é uma característica importante, nós estamos desprezando, mas com enfoque limitado. E quando você fala hoje de educação corporativa ou formação, nesse sentido. Essa educação corporativa, que assume um outro enfoque. Então, o primeiro detalhe dessa educação corporativa para você, vale destacar, o treinamento, como você viu, é algo de curto prazo. Educação corporativa, de longo prazo. O treinamento volta-se para o momento atual, em função de algo que eu olho o presente. A educação corporativa tem o seu olhar no futuro. Sim, o processo de treinamento é algo datado, limitado. Este é permanente. Este é formal. Treinamento. E aqui? Formal e informal. O importante é a geração. Então, há um olhar sobre o tema. Agora, talvez o ponto mais importante. Ah, sim. O que o senhor quer dizer aqui? Sobre conhecimento. O foco aqui é transmissão. E aqui? O foco é geração. Do que, professor? De conhecimento. Estou abreviando aqui, tá? Transmissão, geração. Essa é a questão. Geração, você fala em que sentido? Criação, produção. Essa é a diferença fundamental. Certo? Então, veja. São olhares do processo de aprendizagem organizacional com características diferentes. Se o avaliador quiser fazer alguma comparação nesse sentido, dar um enfoque aí para algum desses aspectos, você teria aí como referência essa questão. Pensando um pouco justamente na comparação entre a educação corporativa e o treinamento. São instrumentos da aprendizagem organizacional, mas que no tempo assumem funções e características diferentes. O importante aqui é observar esses elementos distintivos, como eles se apresentam nesse processo. Então, é interessante aqui, claro, quando você faz essa análise comparativa do treinamento e da educação corporativa, recordar que nós estamos falando de aprendizagem organizacional. Mas, professor, vamos pensar aqui sobre alguns aspectos da gestão de pessoas para inserir esse tema. Sim, você disse para mim que a ponte entre a gestão de pessoas e a gestão do conhecimento se dá através dos processos de aprendizagem. Sim, da aprendizagem organizacional, que assume aí diferentes características, formal, informal, no processo de educação corporativa, por exemplo, ou do bom e velho treinamento, como transmissão de conhecimento datado, para ser aplicado ali naquele momento. Essa é a ideia. Agora, quando eu olho mais adiante, você fala de gestão do conhecimento, pensando no quê? Nos saberes, nas informações, que são importantes para a organização, que geram diferenciais competitivos, que aprimoram seus processos, que agregam qualidade, fazer as coisas melhor. Então, tudo isso entra no contexto das atividades, das ações ali desenvolvidas. O importante para nós, nesse sentido, é compreensão dessas atividades. Então, para nós, pode ser observada essa característica de maneira significativa. Certo? Muito bem. A partir desse enfoque, observar um pouco os elementos característicos da atividade educacional. Dá uma olhada aí no próximo exemplo. A educação corporativa compreende um processo educativo e um sistema de desenvolvimento de pessoas. Então, educação corporativa, então, o processo educativo e desenvolvimento de pessoas. Então, a junção desses elementos. Algo muito mais abrangente, sim. Mas, espera aí, professor. Ele não está contrapondo aqui aquilo que a gente já havia observado ou que você fez só um pedaço. Se a gente quisesse ampliar a ideia entre treinamento e desenvolvimento. Sim, há um olhar importante aqui nessas duas atividades. O treinamento, como eu disse, aquela coisa imediata e o desenvolvimento algo mais duradouro na vida desse colaborador. De todo jeito, ele quer saber quais seriam os objetivos desse processo. Muito bem. Os objetivos estariam em, por exemplo, desenvolver competências nos colaboradores da organização. Lembra do chá? Tem, senhor. Conhecimentos, habilidades, atitudes. Promover a gestão de conhecimento da organização. Olha ela aí. Então, já tenho aqui dois elementos. Porque essa gestão de conhecimento, como eu disse, é sempre importante lembrar aquilo que a organização necessita para o desempenho de suas atividades. Saberes, os conhecimentos. Não é só a sua geração, a sua difusão. Como isso contribui para o aprimoramento da atividade. Muito bem. O que mais? desenvolver e qualificar os profissionais da organização. Aí, aquela função clássica. Qualquer processo de treinamento, desenvolvimento e qualificação. Você desenvolve de um lado, qualifica do outro numa visão de desenvolvimento. Perdão, eu falei treinamento. Falei equivocado. No desenvolvimento. Então, pensando no futuro, no aprimoramento desse indivíduo. Colocando aí para você como referência. Assim, analisados, podemos afirmar que todos estão corretos. Todos os itens analisados estão corretos. Afinal de contas, esse é um objetivo. Sim. Este é outro. Também. E a competência de forma significativa. Certo? Então, volta aqui. O olhar. Aprendizagem organizacional. Organizacional. Então, o que que eu posso gerar de conhecimento dos colaboradores da organização para que eles contribuam para os resultados. Qual é a participação desse colaborador? E como é que eu faço isso? Através de diferentes processos. Então, eu te mostrei dois exemplos. Um da educação corporativa, que é muito mais abrangente. Você viu o enfoque de desenvolvimento, de gestão, de competência, de conhecimento, desenvolvimento. e outro mais limitado, que é o treinamento. Então, você tem uma evolução nesse sentido. E essa é a questão central. É como esse indivíduo contribui para o conhecimento organizacional. Então, passa nessa perspectiva por um enfoque direcionado e centralizado nessa ideia. Quer dizer, como você contribui para os resultados da organização. Essa talvez é a questão central para a gente considerar. os elementos que eu tenho nesse sentido. Muito bem. Então, um enfoque. A questão da aprendizagem. Agora, e o comportamento, professor? O comportamento organizacional. A forma como as pessoas se relacionam na organização, se relacionam com a organização, se relacionam entre si na organização. Então, esses elementos, claro, eu também vou atuar desta forma. Afinal de contas, você bem observou a questão do comportamento que foi destacado ali através dos temas propostos. Aquela discussão de conhecimentos, habilidades, sim, atitudes. Tudo isso está dentro do contexto do processo organizacional. Só que isso é só uma parte da história, na verdade, porque quando você pensa nesse colaborador, você fala, bom, eu quero alguém preparado, esteja em condições de desempenhar seu papel, de contribuir para os resultados. só que não esqueça, isso não é apenas uma questão de conhecimento, não é só uma questão de habilidades, mas também é uma questão de atitude. E aí podemos discutir, você está motivado para isso? Então, o tema motivação, ao lado do tema liderança, são os grandes temas analisados em concursos públicos em termos de gestão de pessoas. Liderança e motivação tem pergunta de montão. Ai, até rima, né? Porque são várias escolas, várias visões, vários estudos, vários aspectos foram destacados sobre esse tema, que é uma outra análise que também pode estar presente para nós. Aí tem duas perguntas possíveis. Uma é aquela conceitual, discutindo motivação, suas características. Outra é aquela e pode ter um enfoque mais, vamos dizer assim, histórico, o pensamento, as visões sobre motivação no tempo, através das escolas administrativas, como é que elas estudaram as teorias administrativas, melhor dizendo, como elas enxergaram a questão da motivação. Então, são duas abordagens, o conceito e as visões sobre o conceito no tempo. Questão aí que nós não podemos descuidar para você. Então, o nosso tema, dá uma olhadinha, motivação. Então, nessa perspectiva, é pensar no conceito, ou nos conceitos relacionados à motivação, sim, e os olhares, os enfoques, as visões, as teorias motivacionais. Então, as teorias como possibilidades de abordagem. Ou vai pelo conceito, o que é motivação e suas características, ou as teorias motivacionais. Então, são duas abordagens possíveis aí para um tema tão rico e abrangente. Essa é a ideia. Muito bem. Então, voltando aqui, é claro que você olha no tempo e pensa assim, bom, se eu fizer um enfoque sobre conceito motivação, o que é a motivação com o processo intrínseco, extrínseco, com características, que estão relacionadas ao atingimento de objetivos, os fatores que despertam a satisfação determinadas necessidades e que provocam a motivação para a obtenção daquilo que necessito, é um enfoque. Agora, as teorias motivacionais, se você considerar desde os estudos do final dos anos 20, início dos anos 30, do século passado, da escola das relações humanas e depois as outras teorias que vieram mais adiante quando pensaram na questão motivacional, por exemplo, você tem a turma do desenvolvimento organizacional que deu uma analisada, a chamada teoria comportamental, então, são vários enfoques que aí fizeram deste tema um tema significativo para nós. O importante aqui é justamente considerar como eu posso fazer uma abordagem sobre os temas. Então, vamos lá, vamos começar com um conceito, dá uma recordada aí, o que é motivação? Então, aquela ideia é que você vai recordar, motivação. É um desejo, sim, do que? De realizar um determinado esforço para determinado objetivo. Então, em direção aos objetivos, sempre lembrando que eles podem ser organizacionais, pessoais, é aquela história. E há condicionantes nessa história. Esses objetivos estão condicionados à satisfação de necessidades individuais. Então, como é que eu faço para que haja uma convergência dos objetivos organizacionais e à satisfação de suas necessidades individuais? Isso é algo que pode te motivar e levar a esse desejo de esforçar-se para isso. Então, olha, se eu cumprir aquela meta, recebo algo em troca. Existe uma relação de troca, um sistema de recompensas que estabelece esse processo. Claro, está presente. O que é interessante se discutir é qual é a análise que as teorias motivacionais fizeram sobre o tema. As de conteúdo e as de processo. são essas teorias que marcaram os estudos sobre motivação. Então, vamos lá. Primeiro, voltando conosco, para alguns autores a grande preocupação era saber o seguinte, o que é que te motiva? Quais são os fatores que te motivam? Sim, senhor. Tá. a preocupação de outros autores é o comportamento humano, como é que ele é motivado? Então, de um lado, eu me pergunto assim, o que te motiva? Do outro, como é que eu motivo você? Então, são enfoques de diferentes momentos. É claro que aquelas visões únicas hoje são superadas. Se falar para você, por exemplo, sobre Abraham Maslow, hierarquia das necessidades humanas, degrauzinho, todos somos assim. Você vai dizer para mim, não, não. Então, o que é que você pensa hoje sobre isso? Ora, que isso é de cada indivíduo, cada caso é um caso, é relativo, é contingencial. O que motiva o João, não motiva o Luiz. Então, eu tenho que, como organização, entender para você, pagando bem, que mal tem para outro, se não houver reconhecimento pessoal, valorização e desafios, não tem valor. Então, são aspectos que têm que ser considerados naquela visão mais genérica. Não dá para dizer que todos somos da mesma forma. Esse é um enfoque aqui analisado. E, consequentemente, quando você caminha nessa direção, encontra, sem dúvida, um olhar sobre esse tema. E é isso que eu quero discutir com você. Dá uma olhadinha no quadro aí. Então, a primeira coisa é aquela história das teorias. Conteúdo. Então, quando eu faço essa análise, você já sabe conteúdo, o que motiva o comportamento humano. Que fatores motivam? Quem pensou nisso? Nosso amigo Abraham Maslow, falando da hierarquia das necessidades humanas. Frederic Hesber, a teoria dos dois fatores higiênicos motivacionais. David Macklin. Ah, sim. Daquelas necessidades escolhidas. Então, que definem o seu comportamento ou as necessidades adquiridas, né? Como ele vai destacar para você. E são autores que vão pensar o comportamento humano, mas vem com soluções universais. Todos somos assim. Entre os anos 50 e 60, quantos estudos foram divulgados. Nesse enfoque aqui que predomina nesse processo. Já a turma da teoria de processo ficou preocupada com o como. Como é que eu vou motivar você? Como eu te motivo? Então, fica um enfoque mais relativista. Por exemplo, Stacy Adams fala da equidade, da conta que você faz. Se o meu esforço gera a mesma recompensa esperada, bom. Se gera menos, fico insatisfeito. Gera mais. Isso é muito mais motivador. Então, o desafio é que esse indivíduo, toda vez que faz uma referência entre o esforço necessário e a recompensa recebida, ele busca essa análise. O que vai motivar é toda vez que ele acha que está recebendo mais do que fez. Se for ao contrário, tende ao desânimo. Essa é a visão. E aí, a questão é que cada um faz uma conta diferente. Já Victor Vroom fala realmente desse processo relativo de motivação. Cada um tem uma característica. Para cada um tem um peso. Então, são esses elementos aqui que você pode observar. e aí fica como referência destacando um aspecto importante sobre o processo motivador. Tá bom? Voltando comigo aqui. Então, recordando um pouco as escolas motivacionais, considerando esses aspectos que seriam emblemáticos nesse processo, identificando suas características, tudo isso também para nós tem um peso de forma importante. Tá bom? Mas vamos dar uma olhada. Veja aí para você. Pergunta. Selecione a opção que melhor representa o conjunto das afirmações, considerando certo e errado para as afirmativas. Então, vamos lá. Os fatores motivacionais, mesmo que mantidos, não são os responsáveis pela retenção das pessoas nas organizações. Quer dizer, se eu não mantenho os fatores que te motivam, eles não te retém? Será? Então, é aquela história. O que é que te motiva? Ah, eu gosto de desafios. Se eu mantenho isso, isso não vai te reter na organização? Novos desafios, etc. Vamos fazer a reflexão aí. é um pressuposto do processo de motivação humana que o comportamento humano é orientado por objetivos pessoais. Você viu ali até na definição de motivação, quer dizer, satisfazendo necessidades e objetivos da organização, também satisfazendo objetivos pessoais. Isso aqui é pressuposto realmente. Se não é algo que te satisfaz, amigo, é complicado motivar-se. Não é aquilo que você faz que te satisfaz como pessoa. ah, estou satisfeito com o trabalho. É assim. Essa atividade vai poder satisfazer uma necessidade. É isso que eu quis dizer. Em relação ao ciclo motivacional humano, uma necessidade pode ser satisfeita ou frustrada. Se eu tiver barreiras, então é aquela história. Você tem uma necessidade, você tem dois caminhos. Ou você consegue satisfazer ou não. De repente uma barreira algo impediu. Não sendo possível nenhuma forma de compensação. Como não? é questão de sistema de recompensa. Então, sim, é possível você estabelecer mecanismos compensadores. Sem dúvida. São dois aspectos para você analisar. Veja nessa referência aqui. Então, essas duas afirmações para nós têm problemas. Com isso, nossa resposta. primeira afirmação errada, segunda certa, terceira errada. Está aí o gabarito para você da questão do exercício número 6 para você recordar. Certo? Muito bem. Observando esses elementos como temas que gostaríamos de discutir com você nesse primeiro bloco. Muito bem. para eu concluir aqui meu raciocínio, dois elementos importantes gostaria de destacar. Primeiro, temos aí algumas perguntas chegando. Eu separei uma para fazer um comentário que vai além do conteúdo aqui que a gente observou. Quero aqui mandar uma saudação para o meu amigo Fábio, que mandou aí uma questão perguntando sobre o nível de dificuldade para a prova. A gente está muito preocupado aqui com o conteúdo, com a teoria, e o nosso amigo pediu assim, poxa vida, que nível de abordagem eu posso esperar? Fábio, os exemplos que eu mostrei para você aqui tinham essa preocupação. Quando você olha, por exemplo, o ATA 2012, os temas que nós estamos abordando aqui foram abordados com nível de dificuldade muito mais baixo, muito mais fácil do que a gente imagina agora. Então, é claro que eu poderia dizer para você que esse exercício que eu acabei de fazer, que é um exercício de nível superior aplicado à receita, tem muito mais o perfil de nossa prova que a gente espera hoje, uma prova de um nível médio um pouco mais pesadinha aí do que for em 2012, que é um nível muito mais fácil no tema que nós estamos tratando aqui, por favor. Então, a gente imagina, eu gostaria que você usasse como referência um pouco desses exercícios que a gente escolheu aqui. É o nível de abordagem que a gente imagina para você. Muito bem. Então, o senhor quer que dá uma nota de 1 a 10 aí, professor? Que nota o senhor daria para o nível da nossa prova? Alguma coisa em torno de 6 e 7. Tá? Para eu concluir, dá uma olhada aí nesse nosso primeiro bloco, gabarito das questões para você e quer mais informações? Visita o Sérgio lá, vem conhecer a gente um pouquinho mais, o nosso trabalho para que a gente possa te auxiliar. Tá bom? Vou dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau. Tchau.